E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo nós falaremos sobre o Choei Trift Superstore. Então, resumindo, é um brechó. Então, para quem não sabe, é uma loja que vende artigos usados, principalmente roupas, calçados, louças, objetos de arte, bijuteria, objetos de uso doméstico, cebos, vendendo livros também. Então, tem assim uma infinidade de produtos usados. Então, vocês podem ver na etiqueta aí os preços. Então, apenas visitei assim mais para ver, porque minha mãe geralmente gosta de visitar essas lojas. Então, eu acabei assim acompanhando, mas para também fazer um conteúdo aí para o canal. Aí vocês podem ver assim um monte de objetos, né? Para decoração. Então, para quem assim vai tentar uma vida aí, é talvez uma opção até que viável para você comprar barato, mas tem alguns produtos, sendo sincero, tem alguns produtos que não são assim tão baratos, tá? Então, na minha opinião, você tem que pesquisar bem, garimpar bem e também visitar em algumas datas especiais em que eles fazem, assim, ótimas promoções, dão descontos de tipo 30, 40% do preço da etiqueta. Então, só vale a pena assim nesses dias especiais, né? Se você for num dia normal, você tem que garimpar assim bem, tá? Então, aí tem alguns produtos que eu estou mostrando para vocês, que geralmente, eu acredito que o que mais vale a pena são aqueles produtos para decoração, né? Então, tem alguns aí, eu estou mostrando aí para vocês, com alguns preços. Tem alguns produtos que também são novos, mas também assim, é bem raro de se encontrar, né? Aí, para mim, assim, eu não achei assim nada de interessante. Eu fiquei mais interessado, mas no setor de eletrônicos, né? De eletrodomésticos, essas coisas, né? Mas, eu não achei assim tão interessante. Se vocês forem ver, acho que no meio do vídeo, eu vou colocar alguns eletrônicos, mas assim, não achei assim tanta coisa legal. Ou para aqueles que querem alguns toca-fita, né? VHS, ou algum leitor de disco, né? Então, para quem busca esses produtos antigos, até que vale a pena você tentar dar uma garimpada por aqui, né? Mas, assim... Para mim, assim, eu não vi tanta coisa legal, né? Então, alguns porta-retratos que vocês podem ver. Tinha também alguns conjuntos de pratos, de talheres, né? Então, vocês podem ver aí. Então, nossa, 13 dólares por uma tigela dessas, eu achei caro. Então, não tem assim, é bem difícil, você tem que garimpar muito. Tem um setor também até de roupas, mas eu não sei. Roupa usada, eu não sei, eu não me sinto assim tão confortável. Não sei. Ainda mais roupa aqui nos Estados Unidos, você consegue comprar por um preço baixo. Então, eu não vejo, talvez, a necessidade de você tentar comprar uma roupa aqui no brechó. Ainda mais usada, né? Então, é isso. Aí vocês podem ver alguns, alguns conjuntos de pratos, né? Então, eu vi assim, frigideira também usada. Falei, nossa, quem é que vem aqui para comprar uma frigideira usada? Então, achei assim, algumas coisas até que bizarro, né? Mas, se eu não me engano, eu acho que essa loja também, ele não visa, assim, totalmente o lucro. Eu acho que é mais para uma boa parte das vendas é utilizado para suporte a instituições de caridade. Então, a finalidade do estabelecimento, assim, é nobre, tá? Mas, eu não vi, assim, tantos preços, assim, até que interessantes, não, né? Eu acredito que vale a pena, na minha humilde opinião de bosta, juntar um pouco mais e comprar um produto usado. Especialmente panela, né? Pratas, essas coisas, não sei. Essas coisas, assim, do dia a dia, eu prefiro comprar produtos novos. Eletrônico também. Roupa também, né? Mas, acho que vale a pena aqui, mas, para você tentar encontrar itens de decoração. Acho que, para itens de decoração, vale a pena, né? Então, vocês podem ver aí algumas frigideiras, algumas panelas usadas, né? Então, e não são nada barato, né? É, mas, para mostrar isso para vocês. Já, já, eu vou mostrar a parte de sessão de eletrônicos, tá? Então, vocês podem ver que o preço, assim, tem dólar, tá? Então, não está, assim, tão, tão barato. E aqui, o sessão de eletrônico, tem os leitores de DVD. Hoje em dia, quem vê DVD, né? Esse VHS. VHS, acho que VHS até que vale a pena, né? Mas, tem que ver se funciona ou não, né? Um CD Player. Tinha rádio e relógio. Esse aqui é rebobinador, né? Para aquelas fitas VHS. Então, esse, esse é bem antigo. Acho que geração de hoje em dia não sabe o que é isso. O que é isso? Esse aqui deve ser um mini ar-condicionado. Toca-fitas, toca-CD. Um DVD, impressora, caixa de som. Hoje em dia é bem difícil alguém usar impressora também. Esse deve ser um LaserDisc. Nossa, esse também é bem antigo. O ruim é que alguns também nem tinham etiqueta com os preços. Então, ó. Ó, leitor de Blu-ray. Se é para comprar Blu-ray, eu prefiro comprar um Playstation 3. Ou Playstation 4, que já vem com leitor. Então, tá aí os produtos. Os monitores, teclados, né? Então, esses itens retrôs, talvez para você fazer... Né? Para você enfeitar. Até que vai, mas para o uso assim... Ó, esse é legal. LP. Esse é o show até que da hora. E parece ser novo ainda na caixa. Então, esse talvez valha a pena. Mas eu acredito que eles vão pedir uma facada. Eu acredito que esses vão... Os caras vão pedir um preço assim até que caro. Eu não consegui achar os preços assim. Monitor de 14, 13 polegadas. Então, é até que... É legal, mas para ver assim, mas... Olha, um Xbox aqui. Aí, esses negócios você tem que testar também. Né? Porque pode ser uma caixinha de surpresa. Você compra e não está funcionando o leitor. Então... Tem aqui as luminárias. Então, esses itens até que de decoração... Eu acredito que talvez assim... Vale a pena se tiver um preço até que... Interessante. Esse aqui acho que deve ser aqueles... Negócio para matar mosquito, né? Ou esse talvez para você acampar. Mas tem alguns itens que não tem assim tanta diferença de preço entre produto novo e um produto usado. Olha, sete dólares. Esse até que vai. Tá, mas para mostrar esse... Um... Brechó. Brechó. Né? Que tem aqui na cidade de Laura. Mas... Essa loja, né? Que eu falei que é o... Two-A-Trift Superstore. Ele tem também... É uma rede, tá? Que também tem em outras... Talvez outros estados ou talvez outras cidades. Então, eles têm assim bem espalhados. E essa aqui é uma das unidades que eu decidi mostrar, né? E essa é a sessão de calçados. Né? Então, isso aqui eu só vou dar um relance assim rápido. Né? A partir de... Calçados, roupas, calças, camisetas. Tem parte de livros que fica lá no fundão. Mas eu fiquei com preguiça de ir até lá, né? Então... Tinha parte de livros... Ah... De brinquedos também, né? Então... É... Foi até que interessante, ok? Então... É isso, né? Fiquem com o restinho do vídeo, né? Que eu vou estar mostrando também as outras sessões referentes à parte de roupas. Né? Então... Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like ou destaque. Comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! Tchau, tchau! 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 Amém.